Já pensou você ir para uma Copa do Mundo, tentar colocar o seu nome na história da seleção e sair dessa Copa odiado pela torcida pelos mais variados motivos, até uns muito tristes? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre esses jogadores, logo depois da vinha. Fala aí seu cachorro. Beleza, eu sou o Edu. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre jogadores que tiveram uma parcela de ódio na seleção brasileira, perseguição e tal. Não sempre, mas em determinado momento, alguns por muito tempo, a gente vai falar sobre esses jogadores. São 10 que eu listei aqui, que tem aquela peixa de vilão numa Copa do Mundo, e isso persegue por muito tempo, por um período. E a gente vai conversar sobre esses jogadores, mas antes te convido a experimentar a emoção de vencer na Poder Esporte. Que você confere clicando no primeiro link aqui da descrição, tá? Você colocando de R$50 a R$300 no seu primeiro depósito, você ter 100% de bônus. O que seja, você dobra o valor que você coloca em bônus. Além de tudo isso, todos os dias no Instagram da Poder Esportes, eles soltam alguns tokens de R$20 gratuitos para você poder resgatar. Mas você tem que ser rápido para fazer esse resgate, para poder usar na sua conta lá na Poder Esportes, tá? É só seguir eles nas redes sociais lá no Instagram. Além de tudo isso, eu quero deixar um aviso, quero um site de apostas, onde perder e ganhar fazem parte. Onde você não pode colocar dinheiro importante, coloca só dinheiro de entretenimento, pois não é uma renda extra. E dizer que é para maiores de 18 anos. Então conheça a Poder Esportes, dá esse voto de confiança e valeu. Tá certo? Vamos começar aqui nossa lista com o caso mais triste. Que eu inclusive fiz um vídeo no Futirinha sobre ele. Um vídeo que tem poucos views, mas eu acho que era importante de trazer. Que é o Barbosa. Copa de 1950, o Brasil foi para a final, né? Porque era um quadrangular final. Acabou coincidentemente que aquele jogo Brasil-Uruguai era o último jogo da Copa. O Brasil precisava de um empate para ser campeão do mundo, né? Na primeira Copa do Mundo no Brasil. Maracanã com mais de 200 mil pessoas. E o Didier. O Brasil chegou a fazer um a zero. O Uruguai empatou. E no segundo tempo, o Didier, atacante do Uruguai, acabou vencendo o goleiro Barbosa. Que era goleiro do Vasco. Participante do Expresso da Vitória. Campeão Sul-Americano de 48 com o Vasco. Ídolo do Clube Cruz Maltino e tal. E goleiro da seleção. Naquele momento, o Barbosa acabou levando o gol do Didier. Até considero que pode ter sido uma falha e tal. Porque a bola passa embaixo do Barbosa. Mas não dá para considerar um frango. O Brasil não conseguiu empatar o jogo de novo. E acabou que perdeu aquela Copa do Mundo. O Uruguai foi bicampeão. O último título do Uruguai. E o Brasil teve que esperar mais oito anos para conquistar seu primeiro título. O fato é que o Barbosa passou a ser perseguido. E essa perseguição, muito por causa da cor da pele do Barbosa. Que era um goleiro negro. Acabou manchando o próprio futebol como um todo. Porque o Barbosa passou a ser perseguido. Era visto como vilão. O homem que tirou a Copa da seleção brasileira. Viveu com isso a vida inteira. Foi proibido de entrar em treinamentos da seleção brasileira. Antes da Copa de 94. Por ser considerado um azarado. Tem uma matéria dele, da BBC. Inclusive é a que eu abordo nesse vídeo. Que eu falo do Barbosa. E o Barbosa, muito por causa do racismo, criou-se uma história no Brasil de que goleiro negro não era confiável. Isso só foi mudar com o Dida mesmo. Efetivamente com o Dida. O Brasil teve manga. Teve outros goleiros negros ao longo da história. Mas o Dida foi o único goleiro a ser titular da seleção brasileira negro depois de 56 anos. Então isso demorou muito para mudar na história da seleção brasileira. Infelizmente. E essa história do Barbosa, para mim, é a mais triste de todas. Acreditamos que 2014 acabou exorcizando esse fantasma. E o Barbosa finalmente pôde descansar em paz. Ele morreu no começo dos anos 2000. Ou no final de 99. Alguma coisa assim. Segundo nome dessa lista aqui é o Fred. Pela Copa de 2014. Fez uma Copa bem fraca realmente. O Fred não fez uma boa Copa. Tinha feito um antes da Copa muito bom. A Copa das Confederações de 2013. Mas a Copa de 2014 foi muito ruim do Fred. Inclusive virou meme. Virou chacota por muitas vezes. As pessoas começaram a achar o Fred como um atacante muito fraco e tal. Que tinha dificuldade de chute. E o fato é que ele é um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. Possivelmente, se não for o maior ídolo da história do Fluminense. Um dos maiores ídolos da história do clube. E ficou muito marcado pela Copa de 2014. Tanto que ele anunciou a aposentadoria da seleção. Pouco depois da Copa. Dizendo que não vestiria mais a camisa das seleções. Mesmo que não tivesse chances. Acabou sendo bem marcante. Esse ódio que acabou gerando para o Fred. A mesma coisa vale para o Davi Luiz. Que é o terceiro nome dessa lista. O 2014 do Davi Luiz era uma Copa muito boa. Até acho que ele era um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo. Mas ele ficou extremamente marcado pelo 7x1. O 7x1 mudou a história do Davi Luiz com a camisa da seleção. Por quê? Ele virou a cara daquela derrota. Porque ele chorou muito depois do jogo. Fez a célebre fase que ele só queria dar alegria para o meu povo. E aí ficou muito marcado por isso. Passou a ser perseguido sim. A fase pós Copa do Mundo mesmo ele sendo convocado. Algumas vezes foi muito ruim. Principalmente num jogo que o Brasil enfrenta. O Uruguai em Salvador. Ele vai muito mal. Ele entrega umas bolas para o Soares ali. Que é absurdo. E aí ele vai perdendo espaço na seleção. Até que para de ser convocado ainda. Antes dos 30 anos de idade. Então ele acabou ficando fora do ciclo. Basicamente para 2018. E depois nunca mais foi chamado. Agora joga no Flamengo. Mas passou por isso por um bom tempo. Outro que acabou herdando isso em 2014. Barra 2018. Foi o Fernandinho. E o Fernandinho. Além de... Eu critiquei o Fernandinho bastante. Depois da eliminação em 2018. Eu acho que ele foi importante. Ali naquela eliminação. Porque ele participa efetivamente dos dois gols. Que a Bélgica faz. Um falhando na marcação do Lukaku. E o outro acabando fazendo o gol contra ali. Numa infelicidade. Tive as críticas. A gente tem todo o direito de fazer críticas. Que cabem ao futebol. Mas o Fernandinho passou a ser perseguido. Por causa da cor da pele dele também. Depois. Por algumas pessoas. Pessoas. Bem mal ditas aí. E acabou marcando muito negativamente essa história. O Fernandinho que infelizmente. Nas copas de 2014 e 2018. Acabou participando de duas eliminações. E ficou muito marcado por isso. Que acabou manchando um pouco. O tanto de talento que ele tem. De tão bom jogador que ele é. Mas acredito que ele conseguiu dar a volta por cima. Pelo Manchester City. E pelo Atlético Paranaense. É um grande jogador. Que infelizmente ficou marcado. Isso faz parte. Infelizmente faz parte disso na seleção brasileira. O Fernandinho é mais um desses caras. Quinto nome dessa lista aqui. É o Felipe Melo. Pela Copa de 2010. Tão marcado foi. Que nunca mais vestiu a camisa da seleção. Após aquela Copa. O Felipe Melo. Que foi um jogador importante naquele ciclo. O Dunga Chou. Ele ali né. Encaixou com o Gilberto Silva. Tava jogando muito bem. Fez um excelente primeiro tempo. No jogo da eliminação do Brasil. Na Copa de 2010. Eu fiz um vídeo aqui. Falando sobre a Copa de 2010. O Brasil fez um primeiro tempo. Controlando espetacular. O Felipe Melo. Achou um passo incrível. Pro gol do Robinho. E no segundo tempo. Ele perdeu totalmente a cabeça. Acabou. Atrapalhando o Júlio César. Num dos lances do gol do Snyder. Na cobrança de falta. A bola desvia. Justamente do Felipe Melo. Onde o Júlio César ia dar um soco na bola. E além de tudo. Aliás. A bola não desvia. O Felipe Melo desvia o braço. Do Júlio César em direção a bola. E acaba perdendo o tempo de bola. A bola passa. E o Snyder acaba fazendo o gol. E além de tudo isso. Ele acabou agredindo o Robinho. Depois foi expulso. E coroou com chave de cocô. Tudo isso né. E depois disso. Nunca mais deixou a camisa da seleção. Acaba perdendo espaço. Por causa do temperamento. E foi muito criticado. Por muita gente. Sexto nome dessa lista. Aqui é o Toninho Cerezo. Pela Copa de 82. O Brasil tinha uma seleção espetacular. Vou fazer um vídeo especial. Sobre a Copa de 82. Tem uma geração aí. Que ama aquela seleção. O Brasil vinha fazendo uma Copa muito interessante. Com uma vitória muito boa. Contra a Argentina. De 3x1. O Brasil tinha alguns gols espetaculares. Durante aquela Copa. Um gol do Éder Aleixo. Maravilhoso. Jogada bonita do Falcão ali. De Sócrates e de Falcão. Um gol do próprio Falcão contra a Itália. Gol do Éder Aleixo de cobertura. O Brasil vinha de alguns gols muito bonitos. Naquela Copa. Jogava um futebol vistoso. E no jogo contra a Itália. Que o Brasil perde 3x2. Toninho Cerezo é tratado como vilão daquele jogo. Por falhar. Errar alguns passes e tal. E aí ele foi muito perseguido depois. Ele continua na seleção depois. Vai para a Copa de 86. Mas ficou marcado pela Copa de 82. Assim como em 86. Tivemos a perseguição ao Zico. O Zico que vinha de uma gravíssima contusão. Acontecida um ano antes. Depois de uma entrada hiper maldosa. No lateral direito do Bangu. Se eu não me engano. No jogo entre o Flamengo e o Bangu. O Zico teve um problema gravíssimo no joelho. Ainda assim ele voltou. A tempo de jogar a Copa do Mundo. Não conseguiu ser titular. Mas era um jogador hiper importante. E no jogo contra a França. Que era o jogo das quartas de final. O Brasil estava empatando com a França. Na prorrogação. E teve um pênalti. E esse pênalti acabou sendo desperdiçado pelo Zico. O Zico perdeu o pênalti na prorrogação. O jogo acabou indo para os pênaltis. O Zico converte o pênalti dele. O Sócrates erra. E o Brasil acaba eliminado pela França. Que vai até a semifinal. O Brasil tinha chances ali na Copa de 56. Tinha aberto o placar. Inclusive nesse jogo. Um belíssimo gol do Careca. Mas o Zico ficou muito marcado. E muita gente diminui o Zico. O tamanho dele no futebol. Justamente por esse jogo. Como se tudo isso marcasse a carreira dele. O que é bem errado. Mas ele ficou marcado por isso. Em 1990 tivemos como grande vilão o Dunga. O Brasil na Copa de 90 foi muito. Muito criticado. Muito criticado mesmo. Ninguém gostava do Lazzarone. Ele tinha alguns problemas bem graves ali. Em relação a torcedores e tal. E críticas da imprensa. E levou uma seleção que jogava num 3-5-2 ali. O Dunga ficou muito marcado. Como a parte ruim daquela seleção. Tanto que eles levaram um apelido de geração Dunga. O Dunga foi tratado como um pereba e tal. E passou basicamente os anos a Phil sendo criticado. Só que em 1994 ele dá uma baita volta por cima. Acaba erguendo a taça do tetra da seleção brasileira. Sendo capitão da seleção durante a Copa. O Brasil Copa começa com raí de capitão. Essa faixa de capitão vai pro Jorginho. E depois o Dunga assume. E vai até a final. Erguendo a taça da Copa. E dando aquele grito. Depois de erguer a taça. Justamente calando os críticos. E o Dunga deu a volta por cima. Mas foi muito criticado por 90. Também tivemos em 98 o Ronaldo Fenômeno. E aí eu boto um asterisco. Por causa da final da Copa de 98. Por tudo que aconteceu antes daquela final. O caso da convulsão do Ronaldo. A ida pro hospital. A divulgação da escalação sem o Ronaldo e com o Edmundo. Depois o Ronaldo volta. Fala pro Zagallo que tá 100%. Vai pro jogo. Tem uma trombada com o Bartês. O Cafu sai desesperado pra acudir o Ronaldo e tal. Então assim. O Brasil poderia até perder pra França. Até acredito que perderia. Mas a mentalidade dos times naquela final. Foi totalmente abalada. Por tudo que aconteceu antes do jogo. Essa convulsão do Ronaldo abalou totalmente. Tão criticado foi. Que começaram a surgir diversas teorias conspiratórias. De que o Brasil tinha vendido a Copa. Aquele texto que viraliza até hoje. Se as pessoas soubessem o que aconteceu. Na final da Copa do Mundo da França. Ficariam enojadas. De que a Nike tinha comprado a Copa de 2002 pro Brasil. E que o Brasil teria vendido a final. Pra Copa do Mundo da França de 98. O que garantia que venceria a próxima Copa. E tal. Esse texto voltou a circular depois de 2014. Mesma coisa. Mesma coisa. Enfim. O Ronaldo foi muito criticado. Mas. Obviamente. Ele deu a volta por cima depois. 2002. Coroou. 2006. Teve críticas também. Mas. Não tanto quanto. Ronaldinho Gaúcho. Em 2006. Que era o melhor jogador do mundo. Era o grande craque da seleção brasileira. Camisa 10. Que tinha feito uma excelente Copa das Confederações. Em 2005. Tinha acabado de vencer a Liga dos Campeões. Com o Barcelona. Mas. Fez uma péssima Copa do Mundo de 2006. Péssima mesmo. Copa do Mundo muito ruim do Ronaldinho. O melhor lance dele foi um chute. Que acabou passando raspando contra a França. Quando o Brasil já estava perdendo por 1x0. Mas. Foi uma Copa horrorosa do Ronaldinho. E o Ronaldinho. Curiosamente. Depois disso. Nunca mais jogou uma Copa do Mundo. Ele jogou duas Copas. Em 2002. A gente foi campeão. Em 2006. Quando era a grande estrela da seleção. Grande aço do futebol mundial. Era o grande craque do futebol mundial. E uma Copa muito, muito ruim. Acabou ficando marcado. Por tudo que aconteceu naquela Copa de 2006. Justamente. Por causa do Ronaldinho também. Não. Que ele tenha causado tudo. Mas. Com aquela marca. De que. A seleção de 2006. Foi um vexame total. E que o Ronaldinho. Era um dos grandes culpados. Justamente por ser o melhor do mundo. Que mudou. Veio aquela geração. 2006. 2010. Que o Dunga. Teve muita resistência. Para levar certos jogadores. Inclusive o Ronaldinho. Para a Copa de 2010. Por causa do comportamento. E aí. A gente acabou pagando preço. Depois. Na Copa de 2010. Também. Muito porque aconteceu em 2006. E os problemas. Do Ronaldinho Gaúcho. E para não deixar de citar. A gente tem que citar também. O Neymar em 2018. O Neymar em 2018. Ele vinha de uma contusão muito grave. Lá no quinto metatárcio. Que ele tinha. Sofrido em janeiro de 2018. Acabou voltando um pouco. Antes da Copa do Mundo. Conseguiu jogar alguns. Alguns amistosos ali. Contra a Áustria. E contra a Croácia. O Brasil venceu. Aqueles amistosos. A Croácia acabou vice-campeã. Depois ele meou o Brasil em 2022. Mas a Copa de 2018. O Neymar. Foi bem aquém. Do que se esperava. Justamente pelo físico. Também. Mesmo tendo alguns. Grandes momentos na Copa. Como alguns gols. Que ele marcou. Gol contra o México. Contra a Sérvia. Se eu não me engano. O ótimo segundo tempo. Que ele fez. Contra a Bélgica. Perdendo lances. Um pênalti muito claro. Que não foi dado em cima dele. Outro em cima do Gabriel Jesus. Mas. O Neymar ficou marcado. Não só no Brasil. Mas mundialmente. Por causa do. Das quedas que ele teve. De se jogar. Ser teatral. Virou meme no mundo inteiro. Todo mundo se jogando no chão. Imitando o Neymar. Faça o Neymar. Todo mundo se jogar no chão. Crianças. Mundo afora. E para coroar ainda tudo. Depois da Copa do Mundo. Quando vai se manifestar. Pela primeira vez. É numa propaganda. Lâminas de barbear. E aí. O Neymar recebeu ainda mais críticas. Por causa dessa primeira manifestação. Ser justamente numa publicidade. Enfim. Depois. Ele volta. A seleção. Está ali. Junto com o Pelé. Com os maiores artilheiros. Da seleção brasileira. Mas. O Neymar ainda precisa. Ter essa marca. De tentar. E fazer uma grande Copa. Ele fazia uma grande Copa em 2014. Quando se machucou. Contra a Colômbia. Fez uma Copa. Muito abaixo. Do que se esperava. Em 2018. E em 2022. Teve uma contusão. Que atrapalhou a Copa dele também. Começou bem. Depois. Se contundiu. E aí. Faz aquele grande gol contra a Croácia. O Brasil acaba eliminado depois. Mas. Enfim. Ainda falta aquela Copa. A gente torce. Para que em 2026. Ele consiga. Ter condições técnicas. E consiga liderar a seleção brasileira. Assim como o Messi. Conseguiu a Argentina. Nessa última Copa do Mundo. É isso. Quero te ouvir. 11 citados. Diz aí sua opinião. Você concorda com todos. Você lembra de todos. Você conhecia essas histórias. Diz aí sua opinião nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo.